Retrospectiva 2013. Editorial Jota na TV apresenta reportagens realizadas durante o ano. No acampamento Farroupilha, normas de segurança são revistas após incêndio na Boate Kiss. Adeus ao Monumental. Entenda o processo da implosão do Estádio Olímpico. Você é a favor do cercamento da redenção? A polêmica divide opiniões entre os porto-alegrenses. Casas tombadas. Moradores preservam a tradição de prédios históricos. Férias em Porto Alegre. Lago Guaíba é opção de lazer nos bairros Lami e Vila Assunção. Editorial Jota vence o 30º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo. Está no ar a Retrospectiva 2013 do Editorial Jota na TV. No início do ano de 2013, o incêndio da Boate Kiss em Santa Maria abalou o Rio Grande do Sul e o Brasil. 242 pessoas morreram na casa noturna. Uma das consequências da tragédia foi a alteração das normas de segurança e mais fiscalização em locais públicos e em grandes eventos, como no Acampamento Farroupilha, durante as festividades do 20 de setembro. O Acampamento Farroupilha, que teve início no dia 7 de setembro, contou pela primeira vez com o apoio do Corpo de Bombeiros desde a criação em 1981. O parque foi reestruturado. As ruas do interior do acampamento foram alargadas para que o carro do grupo de combate a incêndio pudesse circular. As redes de drenagem para o escoamento de água foram ampliadas, para que a chuva não atrapalhe os acampados. 180 banheiros químicos estão à disposição do público. Essas mudanças ocorreram por causa da tragédia da Boate Kiss, ou seja, mercado público de Porto Alegre também queimou. Então, consequentemente, houve um despertar para o problema. E aqui nós temos só edificações altamente combustíveis, que são edificações de madeira. Como é uma instalação, um parque, onde as edificações são provisórias, ou seja, tem uma durabilidade ou um tempo de uso muito curto, é possível fazer modificações muito radicais de um ano para outro. Neste ano, o acampamento Farroupilha recebeu novas normas de segurança. Além da troca de equipamentos, um membro de cada um dos 380 piquetes passou por um treinamento ao combate a incêndio. Nós tivemos muitas reuniões a respeito de prevenção contra incêndios, de segurança na instalação elétrica que pode ocorrer e provocar incêndios, na questão também, não só da elétrica, como também do fogão a gás. Hoje é proibido ter o bujão de gás dentro do piquete. Segundo as normas, ele é colocado agora fora do piquete. Não só a fiação, como também as tomadas, todas elas dentro dessas novas normas. A questão do extintor de incêndio, que ninguém tinha extintor de incêndio. Hoje nós temos um ABC com placa indicativa. As portas, que antes eram abertas para dentro, em todos os piquetes, a norma é agora abertura para fora. As janelas também, uma vez eram móvel para cima, dentro ou fora. Agora as aberturas têm que ser para dentro, possibilitando também uma possibilidade de fuga em caso de sinistro. As mudanças interferiram na montagem dos barracões. Eles foram montados lado a lado, a fim de evitar incêndios. São edificações muito próximas, então a propagação de uma edificação para outra é uma coisa extremamente rápida. Consequentemente, nós temos que ter o seguinte, ter um sistema de combate imediatamente ao início de um fogo. Tipo assim, acontece o fogo, ele é pequeno e é nessa ocasião que deve entrar em combate. O combate é feito especificamente por extintores de incêndio. Então não adianta ter um extintor de incêndio em casa ou em cada piquete, se não há uma pessoa que saiba usar rapidamente o extintor enquanto o fogo ainda estiver pequeno. Os bombeiros estarão presentes durante todo o acampamento, como já ocorre com as equipes da Brigada Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal. Um dos assuntos mais comentados no futebol gaúcho foi a implosão do Estádio Olímpico Monumental. Marcada para o final de 2013, a implosão não aconteceu. O novo período previsto é até março de 2014. O Editorial Jota fez reportagem especial mostrando como funciona o processo de implosão de um estádio. No final deste ano, a torcida agrimista se despede do palco de muitas glórias. A exemplo de outros grandes estádios, como a Fonte Nova, o Olímpico vai ser implodido, dando lugar a um novo empreendimento. Mesmo sem ter uma data definida, a implosão do Olímpico já está sendo executada. Isso porque para implodir um estádio, são necessárias várias etapas dentro de um planejamento. A implosão é um processo técnico, é um processo de engenharia, é um processo absolutamente seguro. Evidentemente, não existe segurança plena, mas é um processo dentro de padrões de engenharia, de alta segurança e alta confiabilidade. Em que, na verdade, o que se procura fazer é distribuir cargas, pequenas cargas, de dinamite normalmente, em elementos que são chaves da estrutura, para que eles explodam segundo uma sequência determinada. Se estima um tempo de, na ordem de 20 segundos, para que a estrutura venha abaixo. Portanto, é um efeito quase instantâneo. Quase instantâneo. Ou seja, essa ruptura por explosivos, por dinamite, colocados em peças chaves da estrutura, vai levar ela ao colapso, um colapso controlado. Sem que se tenham fragmentos atirados para o lado, né? Dentro de margens absolutamente confiáveis para um processo dessa natureza. É um trabalho que exige um planejamento de logística, que tem que andar em paralelo com o planejamento técnico, de cálculo de quantidade de explosivo. Para se ter uma ideia, se imagina, na ordem de 300 quilos de dinamite, é o que vai ser utilizado nessa ordem de grandeza, pouco mais, pouco menos, para a implosão de uma obra desse tamanho, do Anel Superior do Estádio Olímpico. Estádios são obras muito confortáveis para a implosão. Seguramente está longe de ser o maior desafio. É muito mais complicado implodir, por exemplo, um grande edifício. Porque o grande edifício tem mais altura, portanto, a velocidade, a energia da queda é muito maior. Segundo, um edifício normalmente tem uma vizinhança muito mais próxima e, portanto, muito mais perto para o risco de ser afetada por alguma detrito pela própria onda de choque. Algum dano eventual ou patrimônio pelas vibrações, como nós falamos, a propensão disso é muito, muito pequena e, sobretudo, associada a obras muito fragilizadas. Senão, a expectativa é de que não ocorra nada desse tipo. Falar de implosão significa despedida. Mas, enquanto a hora não chega, o Olímpico ainda impõe respeito na vizinhança. O cercamento da Redenção causou polêmica em 2013 e dividiu opiniões. Foi proposto um plebiscito pelo vereador Nereu Dávila para que a população opinasse sobre o cercamento do parque em 2014. Entenda como ocorre um plebiscito e saiba o que a população pensa sobre o assunto. O Parque Forroupilha é o mais tradicional de Porto Alegre. Milhares de pessoas passam por dia e desfrutam de 370 mil metros quadrados para descansar, praticar esportes e confraternizar com os amigos. O policiamento conta com oito bicicletas. As bicicletas trabalham por meio de rodízio. A cada dia nós temos uma dupla de policiamento com bicicletas. Essa dupla trabalha 12 horas e no outro dia nós temos outra dupla de funcionamento. Segundo a terceira companhia do 9º Batalhão de Polícia Militar, entre janeiro e setembro de 2013, foram registradas 42 ocorrências no Parque Forroupilha. 21 foram roubo a pedestres, 6 roubos de celulares, 3 furtos e 5 apreensões de entorpecentes. A falta de segurança é um dos argumentos para o cercamento. Mas qual a opinião dos frequentadores do parque? Eu acho que se melhorar a segurança e a iluminação do parque, eu acho que não é nem um pouco necessário o cercamento. Se cercar, é capaz de furarem a cerca e virem aqui para fumar pedra, fazer alguma coisa. E não vai ser mais um ambiente público onde deveria ser, onde todos devem ter acesso e podem ter acesso. Eu sou a favor do cercamento, até porque vai ser uma forma de ter uma manutenção mais frequente no parque e tendo o horário de entrada e saída do parque. Por causa que a gente vê, tem a luminária que são quebrada, as coisas que são pichadas, lixo, o assalto que acontece, então eu sou a favor do cercamento sim do parque. O projeto de lei nº 170-13, proposto pelo vereador Nereu Dávila em maio de 2013, já traz polêmica. A proposta foi motivada pela falta de segurança no Parque da Redenção. O projeto convoca a população, mediante plebiscito, para opinar contra ou a favor do cercamento do local durante as eleições de 2014. Afinal, o que é um plebiscito? O plebiscito é uma consulta feita ao povo antes de uma lei ser constituída. No caso do cercamento, os porto-alegrenses iriam até as urnas votar contra ou a favor. Anteriormente a isso, se aprovado o projeto de lei, a mesa diretora da Câmara Municipal indicará a comissão coordenadora do processo de plebiscito. Duas frentes vão se formar e vão ter espaço para divulgar os motivos de votar contra ou a favor até a eleição. Há mais de 20 anos, eu apresentei o primeiro projeto para o cercamento do Parque Farroupilha, a redenção. E, ao longo desse tempo, as discussões têm se acirrado, têm ficado muito exasperadas pelas paixões, uns a favor, outros contra o cercamento, as conveniências, as inconveniências, enfim. Propus que possa ser feita uma consulta popular para a população decidir se a favor ou qualquer, porque todos frequentam o parque. Nós estamos na estação agora da primavera, mas no outono também, 40, 50 mil pessoas vão aos domingos na redenção, então o parque é da cidade. Por isso que é importante que a população se manifeste respondendo se quer ou não o cercamento. Os críticos do cercamento do parque defendem outras alternativas para aumentar a segurança e argumentam que a iniciativa pode esconder a intenção de afastar algumas pessoas do local. Mas muitas pessoas querem o cercamento por aquilo que a gente chama de higienização social. Elas querem se ver livres de todos os incômodos, que são os que consomem drogas, que são, segundo dizem alguns, os homossexuais que vão ter relações no parque, que são os bêbados. É uma tentativa de se livrar desse outro que incomoda e que pode estar ocupando o parque. Eu creio que a cidade tem que conviver com suas diferenças. Muitas polêmicas e discussões ainda estão por vir. Enquanto isso, a redenção está aberta para todos. Há mais de 10 anos, a demolição de casas históricas na rua Luciana de Abreu causa discussões. Enquanto grande parte da população de Porto Alegre quer que as casas sejam tombadas, a construtora Goldstein luta na justiça para poder derrubar os imóveis. A equipe do Editorial Jota conversou com moradores de casas tombadas sobre os cuidados necessários para manter um local histórico. Além de empreendimentos, o conjunto de casas tombadas na rua Félix da Cunha abriga moradores. Geraldo Alvarez veio de Zacatecas, região central do México, e mora no número 1143 desde 2009. O mexicano aprova o espaço. É bem aconchegante, na verdade, morar num lugar assim. Todo mundo quer morar num lugar assim, não? Todo mundo me pergunta, ah, essa mesma pergunta, o que se sente morar num lugar assim? Eu falo, ah, é bem aconchegante, bem legal, bem diferente. Apesar de mexicano, Geraldo é dono de uma loja de produtos uruguaios no térreo do apartamento. No segundo andar, a única reforma foi realizada antes do tombamento, e por isso não precisou ser autorizada. Ainda assim, não há fiscalização. Eu acho que não conheço ninguém da prefeitura que deu interesse para como nós estamos morando aqui. Nunca, não conheço, nunca vieram aqui. Em outro ponto da cidade, moradores enfrentam o mesmo problema. Com arquitetura muito simples, as casas da Travessa dos Venezianos, no bairro Cidade Baixa, foram construídas ainda no início do século XX. Desde então, o conjunto abriga moradores que escolheram o local como moradia. Alfredo vive no local há mais de 50 anos. Quando chove, as casas é tudo alagado aqui, entra água para dentro de casa, estraga as coisas da gente, tudo, e eles não estão nem aí. Flávia conta como realiza as reformas na casa tombada onde mora. E a parte externa a gente sempre conservou como tem que ser, como é do próprio patrimônio. E o pessoal que mudou alguma coisa, normalmente eles pedem autorização e fazem projeto. Nunca vi também muita dificuldade, porque a gente já sabe as restrições que tem. Então, não tem muito o que fazer. Mesmo com os desafios e problemas, habitar um imóvel tombado é uma maneira de manter viva a história de Porto Alegre. No próximo bloco, Bairro Lamy, lazer e natureza em um único lugar. Vila Assunção é o ponte dos esportes náuticos em Porto Alegre. Editorial J vence Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo. Vila Assunção é o ponte dos esportes náuticos.